de uma tentativa de homicídio que aconteceu na última sexta-feira em Anápolis. Nós mostramos aqui na Record, no sábado, as imagens. E agora, a novidade, Lorena, é que o atirador foi preso, né? Ele chega em um carro preto, atira contra um homem e foge. Ele, então, foi identificado e preso. Foi identificado e preso, Marcelo, inclusive no dia do aniversário dele, viu? No dia que o suspeito completava, aí, 24 anos, acabou sendo encontrado pela polícia. Só lembrando dessa situação, só aconteceu no bairro Maracanã, aqui em Anápolis, e em frente a uma casa noturna. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o segundo tenente Anderson Justino, do Batalhão da Polícia Militar. Tenente, obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente, bom dia. O que vocês sabem sobre esse caso? A princípio, teria sido numa casa noturna, né? Uma discussão ali que levou, depois, esse suspeito a voltar até o local? Bom dia, Lorena, bom dia, Marcelo, bom dia, telespectadores da Rede Record. E isso mesmo, Lorena, na madrugada de sábado, em uma casa noturna ali no bairro Maracanã, esse autor desses disparos, ele entrou ali em conflito com a equipe de segurança do local e precisou ser retirado do local. Ele não gostou da forma, né, que ele foi retirado. Posteriormente, após algum tempo, ele retornou em um veículo, armado com arma de fogo, parou o veículo na entrada da casa noturna e onde efetuou diversos disparos em direção à entrada da casa noturna, vindo aí a alvejar um dos seguranças do local. Uma vítima de 18 anos e quase, né, são essas as imagens que a gente acabou divulgando. Quase que atinge também uma mulher que estava ali conversando com segurança na hora, né? Sim, ele assumiu um risco muito grande, né, de atingir outras pessoas com o seu intento criminoso e atingiu somente o segurança, né, e essa mulher, ela saiu ilesa, com muita sorte. Agora, como é que vocês conseguiram encontrar depois? Vocês receberam aí a denúncia de que teria acontecido isso na casa noturna e imediatamente a polícia já começou a fazer as diligências. Onde é que ele foi encontrado? A partir do momento que nós tivemos notícia do crime, né, que as viaturas deslocaram para o local, já acolheram as primeiras informações, as viaturas empenharam na busca desse indivíduo. Tanto as equipes do 28º Batalhão quanto do 4º Batalhão continuaram, né, as buscas por ele, o que culminou aí na parte da tarde de sábado, localizá-lo aqui no bairro Polo Centro, na área do 4º Batalhão, onde o mesmo estava em uma residência. Questionado sobre os fatos e confrontado com as imagens do que tinha acontecido, o mesmo não negou os fatos e demonstrou, mostrou para a equipe onde que estava a arma utilizada no crime. Ela estaria no interior da residência, em um dos quartos. Com todas as munições deflagradas? Com todas as munições deflagradas. Era um revólver calibre .38 com seis munições deflagradas. E ele já tinha passagens pela polícia, né? Sim, ele tem passagens por tráfico de drogas e por roubo. Inclusive, tem um alvará de soltura desse fato do tráfico de entorpecentes. Presidente, muito obrigada aí pelas informações. É isso, né, Marcelo? O caso aconteceu na madrugada. Imediatamente a polícia, com base nas informações, acabou conseguindo aí encontrar esse homem de 24 anos, no dia do aniversário dele, cometendo besteira, cometendo crime, né? Agora teve que ficar lá na delegacia mesmo, foi encaminhado para a central de flagrantes e agora vai responder por esse crime também. Tentativa de homicídio, Marcelo. A informação, tinha perguntado aqui ao tenente, sobre o estado da vítima, né? Tem 18 anos e, a princípio, o que eles sabem é que ele está bem. Possivelmente deve passar por uma cirurgia, mas aí o hospital não informou nada para a gente sobre o estado de saúde dessa vítima. Marcelo? Então...